Pochettino tá lá na defesa, saiu liso o Pochettino, escapou do Willian, lançou na esquerda, pro Guilherme, no combate foi desarmado o Oliveira, ainda o Guilherme, Thiago Galhardo tá pelo meio, Guilherme vai bater dali, por cima! Pra fora, pra fora, pra fora! Fez o mais difícil, se deslocou, passou pelo Oliveira, foi pra cima, eram dois contra um. O Castan deixou pro Guilherme a opção do chute, ele manda por cima do gol! Errou o alvo, errou o retângulo do gol!